Olá, segundo ano! Vejo muita saudade de vocês. Olha só. Hoje nós vamos estudar a música do nosso livrinho de arte, Aula 7, conteúdo novo, tá, gente? Onde vocês vão fazer o exercício que a tia vai dizer pra vocês, no resumo de atividade. Vamos trabalhar hoje a música. Quem gosta de música? Quem gosta de canto? Quem gosta de dançar? Todos vocês. Eu sei disso. Olha como eu sei. A música é a alma do universo, dá voo à imaginação, alegra o espírito, afugenta a tristeza, dá vida a tudo que é bom e justo. Que legal! A música é isso e muito mais, tá? A música é muito bacana. Quem não gosta de cantar? Todo mundo gosta de cantar. Então, a tia está trazendo aqui gêneros de músicas. Existem variados tipos de gêneros musicais. Entre eles, estão destacados. Encontramos vários, tá? Aqui, nós temos uma lista de várias músicas, certo? Mas, o mais conhecido, o que nós encontramos mais é o rock, o pop, o rap, a música eletrônica, o hip-hop. Olha só. A salsa e muitas outras músicas, certo? Gente, aqui é uma lista onde vocês vão encontrar diversos tipos de músicas, mas existem mais, tá? Aqui é só alguns exemplos, certo? De músicas que vocês podem fazer uma leitura no livrinho também de arte de vocês. E vai ter também, tá? Eu sei que vocês gostam de cantar demais, tá? Então, gente, as músicas são compostas por sete notas musicais. Vocês sabiam? Quem sabe? Ó, as sete notas musicais, as músicas, elas são conhecidas. Olha aqui. Vocês sabem, vocês devem estar achando graça essa hora, te falando isso. Olha só. Essa sequência chama-se escala natural, tá? Da música. Essa sequência chama-se escala natural. Meus amores, vocês têm muitas atividades no livro de arte, onde a tia trouxe só apenas um resumozinho, onde vocês vão fazer a leitura no livrinho. O resumo de atividade, o conteúdo é a música, conteúdo novo, aula sete, livrinho de arte, página 49, a tia tá explicando. E atividade de casa, vocês vão fazer a página 50. É isso, meus amores. Muito obrigada pela atenção, pelo carinho, pela parceria. Só tenho a agradecer. Estou muito feliz em estar nesse processo online com vocês, interagindo da minha maneira e da maneira de vocês. Eu quero agradecer a cada um de vocês. Que Deus abençoe a vida de cada um. Um grande beijo e me desculpe por alguma coisa, tá? Beijo.